O Espelho Mostra A lei de Deus me mostra como devo obedecer Mostra o certo e o errado pra que eu possa escolher É como o espelho que me mostra o que arrumar A lei de Deus é santa e me livra de pecar A lei de Deus me mostra como devo obedecer Mostra o certo e o errado pra que eu possa escolher É como o espelho que me mostra o que arrumar A lei de Deus é santa e me livra de pecar A lei de Deus é santa e me livra de pecar A lei de Deus é santa e me livra de pecar